Vamos lá, vamos ouvir o Israel Pereira, de Sorocaba, São Paulo. Fala tio Chico, beleza? Oi Israel. Eu estou pensando em comprar uma Intruder 125 para iniciar no mundo das motos. Aqui na minha região eu encontro ela por 6.500. Eu tenho 1,77 de altura, 120 quilos, e eu ia utilizar ela só para trajetos urbanos. Da casa para o trabalho, trabalho para casa, cerca de 14 quilômetros diários. Pensando nisso, aqui eu encontro ela também com uma quilometragem de 30.000 km. Eu tenho 10.000 guardado. Com o que sobrar do valor da compra da moto, eu conseguiria fazer uma revisão completa nela? Consegue Israel, consegue sim. Eu acho uma boa, mas deixa eu te fazer uma observação. Você está contando já com a revisão. Então não é assim, cara. Você está fazendo a conta invertida, você está botando o carro na frente dos bois. Primeiro, você tem que fazer uma coisa chamada pré-compra. Eu recomendo a Intruder 125, a moto guerreira, tanquezinho de guerra, para rodar na cidade. Muito econômica, linda. Dá para você fazer uns projetinhos massa. Dá para se divertir muito. É moto massa. Mas, não bote o carro na frente dos bois. Você já está pensando em comprar e fazer uma revisão. Cara, muito cuidado. Você pode comprar uma mini bomba. Uma bombicha. Você pode comprar uma Intruder 125 toda desgraçada. E aí? Aí você paga, sei lá, 8, 5, 6 mil, sei lá quanto é que você vai pagar nessa moto. Quando você chegar no mecânico, ah, tá bom, vou fazer a revisão. Aí o cara fala, cara, a parte de cima do motor está toda desgraçada. Você vai gastar aí mais 3 pau para consertar a moto. E aí? Não valeu. Você vai pagar 5, 6 na moto, vai gastar mais 3, 9, 10. Pronto. Acabou. Uf, 10 mil. Acabou. Então, muita atenção, cara. Faz uma coisa chamada pré-compra. Que eu sempre oriento. O que é pré-compra? É levar ao mecânico de confiança. É a chamada pré-compra. Você vai contratar o mecânico, o seu mecânico de confiança. E vai levá-lo para avaliar a moto. Ou vai pedir para o vendedor falar, você pode levar no meu mecânico de confiança? Fica na rua tal, 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 oficina mecânica. Aí o proprietário leva a moto lá, o teu mecânico vai avaliar a moto toda. Ele vai avaliar, seja uma intruda, seja uma moto de 4 cilindros, seja uma bicilíndrica, qualquer moto, gente. A pré-compra é isso. É você levar para o seu mecânico de confiança, para ele avaliar a moto toda e dizer para você. Ó, a moto tem isso, isso, isso e isso para fazer. Vale a pena. Ou então ele vai dizer, ó, a moto tem isso, isso e isso para fazer. Não vale a pena. É isso. Ah, tio Chico, eu não tenho mecânico de confiança. Então não compre moto velha nem moto usada. A mané velha é usada, não compre. É regra, regra de ouro, cara. Regra do tio Chico, para você não se dar mal. Não tem mecânico de confiança, não compre moto usada, compra zero. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tio Chico. Fih, não faça isso. Compra moto zero junto ao dinheiro, tenha paciência. Ah, mas para você é fácil. Não é, não é, vai por mim que não é. Eu já quebrei muita cara, então estou dando a dica de quem já quebrou a cara. Então quem avisa, quer o bem de vocês. Eu estou avisando. Então é isso. Tem mecânico de confiança, show de bola. Faz a pré-compra. Isso serve para qualquer moto, galera. Não é só para intruder, não. Não tem mecânico de confiança, não compre moto usada. Compra zero. Porque aí depois que você comprar zero, você vai ter tempo, você vai ter tempo para poder conhecer mecânicos. Ah, tio Chico, como é que eu conheci o mecânico de confiança? Oh, filho. Você quer que eu ensine a andar também? Oh. Quer? É isso, tá bom? Então, Israel. Leva essa moto para o mecânico, leva para ele avaliar. Ah, tio Chico, eu não tenho mecânico de confiança. Não compre não, Israel. Não compre moto usada, não. Tá? Eu estou dando a dica. Tem vários relatos aqui no canal. De pessoas que foram, levaram... Ah, eu tenho um amigo que é mecânico. É amigo, é tipo curioso. É um cara que entende mais ou menos de moto. Oh, não faz isso não, velho. Não faz esse negócio. Leva para um profissional, um cara que trabalha com isso, vive. O cara vive todo dia, né? Não leva curioso não. Tá? Faz isso. 10 mil reais é dinheiro. 5 mil reais é dinheiro. Mil reais é dinheiro. Tá? Deem valor ao dinheiro de vocês. Um beijo, Israel. Deem valor ao dinheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri